E aí pessoal, beleza? Quero mostrar pra vocês o charuto brasileiro mais barato vendido nas tabacarias do Brasil, certo? Trata-se desse Dior Nes Puentes aqui, ó Dior Nes Puentes Brevas MF, que é o Medium Filler, tá? E por que ele é o mais barato? Porque existem outros charutos, até um pouco mais caros que esses, que são short fillers são fomos picados, aqui é o Medium Filler, são pedaços de folhas da composição desse charuto Cara, esse outro aqui é o seguinte, eu tinha ele aqui na minha casa e eu resolvi fumá-lo agora recentemente e fiquei surpreso, vou até mostrar a foto aqui desse charuto quando eu degustei, fiquei surpreso, falei, porra, tá bom, tá bom o charuto, cara e na verdade eu não tinha muita pretensão em fazer esse vídeo, mas como eu gostei do charuto então eu acho legal, quando eu gosto de alguma coisa, entrar aqui no canal e compartilhar com vocês então se você procura aí um custo-benefício, ou seja, gastar pouco e fumar, tá aqui um charutinho que vai te agradar, vou fumar com vocês aqui agora pra mostrar como que este é o que é interessante John's Pointers, Medium Filler, acompanha aí então eu tô aqui já, fiz um corte, certo, Medium Filler bom, pessoal, pra quem não conhece aí, John's Pointers, tá é uma fábrica de charutos que fica em São Paulo, na cidade de Araraquara, tá então o John's é um cara que tem uma vasta experiência na produção de charutos aqui no Brasil um cara que entende muito e ele compra os tabacos da Bahia, né e ele faz todo o processo de rolar e tal em sua fábrica em Araraquara, ok o John's aí é um dos pioneiros a usar o tabaco cubra, tá cubra este que nós encontramos hoje aí no Bucaneiros, na capa do Biel Patron, muito famoso aí, certo então, ele tem uma composição, este charuto aqui, tá, com cubra então, ele usa uma capa cubra, um capote cubra e o enchimento cubra e mata fina então, é bem interessante é um filtro muito interessante que, pô, custa R$ 6,00 e aonde você vai comprar isso aí? ó, dois sites que eu tenho certeza que tem até vou printar aqui a tela dos dois, eu vou estar aqui, ó John's Online e Nelsão, tá eu não tenho nenhum compromisso com os dois, não ganho porra nenhuma dos caras né, mas eu indico porquê, eu só uso lá, eu digo porquê tem tudo lá, você encontra facilmente o Nelson, porque a gente boa pra caramba, é um cara gente fina, eu faço questão de indicar o cara aí, tá esses dois lugares você encontra em charuto, cara, custa R$ 6,00 os amigos que já fumaram de olhos poentes aí, reclamavam que não tem fluxo, aqui acabou o problema, tá fluxo total, queima total, então, pô, bacana, R$ 6,00, cara, eu fiquei surpreso o shortinho de R$ 6,00, medium filler caraca, o amigo aí do grupo, o Carlos Velano, lá da Bahia, perguntou ô, Jamelão, posso comprar o maço? falei, compra dois pra você provar mas o Carlão, mete o pau pode comprar o maço aí, que você vai curtir pra caramba, porque é bom, mano não, e peça atenção no fluxo pode não ter uma capa muito bonita, né, mas, foda-se, né, importa que tá gostoso o charutinho e por R$ 6,00, caralho, prestaço, preço bom ótimo então, coloca na sua listagem aí, de olhos poentes, o charuto brasileiro mais barato do mercado que é esse aqui, a bitola Brevas, que é um Corona um pouquinho menor que um tradicional Corona mesmo Corona, certo, medium filler, que são pedaços de folhas então, aqui, nós temos aqui, cubra e mata fina a composição desse charuto gostoso eu fumei um, como falei antes achei muito interessante, resolvi fazer esse vídeo pra compartilhar com vocês aí, pra indicar um shortinho bom e barato e saboroso, né o que eu fumei anterior, teve uma evolução do Zinho assim não ficou a desejar e galera, na moral, R$ 6,00 aí, então vale a pena correr o risco, né mas, esse risco aqui digo pra vocês que vai ser um risco bom vai ser positivo porque, pô, é legal o charutinho e por R$ 6,00, tá valendo demais então, ó você que curte uma fumadinha descompromissada aí pós-almoço, como eu estou aqui agora, nesse momento né George Fuentes MF é a indicação do canal aí, pra vocês aí tamo junto quem fumar, depois me fala o que achou aí vamo que vamo tchau tchau